Oi, oi galera, tudo bom com vocês? Eu queria saber uma coisa pra vocês Vocês aqui do canal do Rodrigo Tem algumas séries preferidas Tipo, Fred Brutus, Leão Moreno E também, O Lobo do Gelo E O Lobo da Caverna Qual dessas séries vocês preferiam que ela voltasse a ser gravada Ou melhor, fosse regravada desde o início E ainda depois, continuando com episódios bônus Interessante, né? Então, por um certo período no canal vai estar saindo dois vídeos por dia E um desse será a dessas séries A série que no final do ano, até o dia 31 de dezembro Tiver mais visualizações no total Vai estar voltando no ano de 2024 Remasterizada e com mais episódios Você quer que sua série preferida volte? Então comenta aí embaixo Manda esse vídeo pro máximo de amigos possível Vai que ele também gosta da série E ajuda você a ver sua série preferida de volta aqui no canal Mamãe Mamãe Quem fez isso com você, mamãe? Nossa Mataram minha mamãe Eu sou um bebezinho megalodon Ófão agora Eu não tenho pai Só tinha minha mamãe pra me proteger Só que alguma criatura matou ela Não, cara, eu estava dormindo Não, por que fizeram isso com você, mamãe? Você nunca fez mal pra ninguém Por que? Você só matava criaturas, peixes pequenos Pra me sustentar Não, mamãe O que vai sair de mim agora? Sem você? Quem vai me proteger de tudo? E de todos os outros megalodons? Eu sou um filhotinho Eu não sei o que fazer, mamãe Não, mamãe Acorde Acorde, mamãe Não me deixa aqui, não Não, mamãe Nossa, como eu vou viver Nesse oceano Sozinho Não, mamãe Não Eu não quero ficar vendo isso A minha mamãe realmente morreu E agora? O que é que vai sair de mim? Ai, não Não Calma, seu megalodon Calma, seu megalodon Calma, calma Não, 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 não Eu preciso fugir Ai, 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 ai Socorro Socorro, aquele megalodon quer me comer Ai, não Ele está vindo Não, não Me deixa em paz, seu megalodon Ai, desvie Isso Toma 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 Isso Vai, vai, vai Vai, corre, 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 corre Não, 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 não Ele está vindo para cima de mim Está vindo um casal de megalodons Meu Deus do céu, cara Eu vou morrer desse jeito Sai fora, cara Ai, 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 ai Eu preciso fugir Vamos Vamos Nossa Eu não vou conseguir sobreviver sem minha mamãe Sem ninguém para me proteger Eu preciso encontrar alguém Nossa Quem vai matar as criaturas para me comer Opa, desistiu Opa, não desistiu Mas o outro está vindo Não Eu tenho que sair daqui Eu não vou conseguir sobreviver sozinho Vamos Vamos Olha, tem um peixinho ali Eu queria parar para comer aquele peixe Só que aquele megalodon está vindo atrás de mim Eu estou com muito medo Vai Que Hum, consegui comer o primeiro peixinho Sozinho Isso Opa, deixa eu dar uma olhada lá fora É, não tem nenhuma criatura na beira da água Vamos lá Vamos continuar pescando Mais alguns peixinhos Eles estão com muita fome Eles estão com muito Opa, temos que ter cuidado com as arraias E as águas vivas É só um... Enfim amanheceu Nossa Acabei cochilando Estava muito cansado Acabei dormindo Cadê? Olha Está claro agora Está de dia Mas eu não posso dar vacilo Eu tenho que continuar muito esperto Opa Tem muitos megalodons por aqui Eu não posso correr o risco De deixar eles me matar Eu não posso mesmo Vamos Vamos por aqui Vamos por aqui Vou para bem longe daqui De onde Miga, minha mamãe morreu Eu quero o mais longe possível Vou conseguir sumir daqui Porque a pior coisa que aconteceu comigo Foi perder a minha mamãe E ficar sozinho Meu papai também Não sei onde ele está Opa Não Não Megalodon Está se aproximando de mim Ai, 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 ai Socorro Ele está vindo Ai, não, não, não Ele está chegando bem perto de mim Ai, meu Deus do céu Cara, eu preciso distraí-lo Agora para onde? Nossa Ele está chegando muito perto Saia, saia Nossa Saia, seu megalodon Saia, meu Deus do céu Ai, não Não, 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 não Não, meu Deus do céu Eu preciso sobreviver Eu não vou deixar ele megalodon Esse megalodon me matar, não Ai Nossa Olha outro megalodon Meu Deus do céu Oi, socorro Socorro Vamos Ai, 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 ai Cadê ele? Nossa Ele está me perseguindo Socorro, cara Me deixe em paz Me deixe em paz, seu megalodon Me deixe em paz Ai, não, 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 não Tem outro megalodon ali Vou tentar passar perto dele Para eles se enfrentarem Ai, meu Deus do céu Ai Vem aqui Liga com ele que você é maior Vai Isso Ataquei Vai, brigue lá, brigue lá Não, me deixe em paz Me deixe em paz, socorro Socorro Ai, 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 ai Cara, tem dois megalodons Me perseguindo Ai, não, 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 não Não posso me pegar, não Não vou deixar Não vou deixar Vou tentar vir para a região mais rasa Como eu sou filhotinho Eu consigo nadar tranquilo nessa região mais rasa Vamos Vamos Ai, 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 ai Meu Deus do céu, cara Eu preciso fugir daqui Eu preciso, eu preciso Vamos, vamos Eu vou conseguir Eu vou conseguir Deixa eu ver se está vindo ainda Cadê? Não Consegui des... Nossa, olha quantas criaturas tem aqui fora, cara Nossa, não quero nem meia O que mais será que dá para eu pescar alguma criatura daquela ali? Não sei Vamos tentar Vamos ver se a gente consegue pegar Olha, tem um ultra rápido ali Na beiradinha aqui da água Opa, ele saiu Vamos tentar pegá-lo Nossa, tem um bando de ultra rápido aqui Não Ai, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, essas criaturas Vem para cá Olha ali, tem outra aqui Vamos tentar atacar ele Ai, não Vou ficar indo para casa aqui Cuidado, cuidado Vai, 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 vai Isso, volta para a água Deixa ele vir Isso Vamos atrair ele para dentro da água Isso Vai Haha, peguei Haha, consegui Vamos Tem mais um Isso Boa Consegui atrair os ultra rápido Olha, tem um Carnotaurus na água Tem um Carnotaurus Vamos pegá-lo Isso Vem cá, seu Carnotaurus Venha, venha Isso Haha, já foi, cara Opa Um tigre Nossa, vou fazer a festa aqui Agora vou comer Ai Não, agentáveis não Cuidado Tem uma agentáveis Pode vir jogar Olha, outro tigre Vamos pegá-lo Isso Já foi Eu sou o Megalodon Cara Ai Nossa Será que um dia Eu conseguirei Virar um Megalodon Alpha, cara Eu não sei Meu papai Eu fiquei sabendo Que ele era um Megalodon Alpha Será que eu vou conseguir Virar um Megalodon Alpha também Mas Eu preciso descobrir Como eu Como eu faço Para virar um Alpha, cara Eu sei que deve dar muito trabalho Mas ainda eu vou conseguir Mas primeiro eu preciso Ficar adulto E só depois que eu chegar A fase adulta Que eu irei conseguir Eu sei que tem que Eu tenho que procurar alguém Eu não sei como Meu papai Morreu E não me deu tempo De me falar Não deu tempo Mas eu fiquei sabendo Que para eu virar um Alpha Eu preciso matar um Mosasauro Isso mesmo A maior criatura aqui do oceano Matar um Mosasauro Esse vai ser a minha tarefa Mais difícil Mas Eu creio que eu iria conseguir Eu vou conseguir sim Tem um peixinho aqui Vamos pegar ele Já estou com muita fome Oi Opa Nossa Olha a outra filhotinha Oi Tudo bem? Oi 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 Dona Megalodon Tudo bem? Oi Tudo bem Nossa Você está perdido O que aconteceu com você? Cadê seus pais? Eu me perdi deles Você se perdeu deles? Sim Eu não sei por onde ele está Eu queria uma ajuda sua Será que você poderia me ajudar? Mas será que eles não vão me matar Quando eu chegar lá? Eu acho que não Mas a gente tem que ter muita cautela Calma Eu vou na frente Você atrás Quem ver primeiro Avisa o outro Tá bom Eu perdi a minha mamãe Estou sozinho Agora você vai ser A minha parceirazinha Ok? Sim E vem cá E se meus pais não aceitarem O nosso relacionamento? Ah eu não sei Vai depender de você Você vai querer ficar comigo? Eu quero Mas meus pais Eu não posso abandonar Mas e se eles não deixarem? Eu não sei Eu sinto muito Mas eu não sei Vamos lá Vamos encontrá-lo primeiro Depois a gente Opa Cuidado Tem um Megalodon atrás de você Eita Corre Corre Calma Calma Não Ele voltou Nossa Eu vou lhe proteger Pode ficar tranquilo Apesar que eu sou um filhotinho Mas sou bastante forte Vamos lá O Megalodon voltou Vamos nessa direção aqui Pois Seus pais não devem Tem muito tempo que você perdeu seus pais? Tem Tem um tempinho já Tem mais ou menos um dia Ah então Eles não devem estar tão longe É porque na verdade Eles estavam me ensinando a caçar Só que aí Eu como eu sou teimosa Acabei me perdendo deles Ah então não se preocupe Eu vou lhe proteger E não vou ter que nada de mal aconteça Ainda bem que eu lhe encontrei É isso mesmo Vamos lá Olha tem um Tem um Megalodon ali Eu acho que eu vou tentar matar esse Megalodon Já que estamos em dois Eu acho que a gente consegue Vamos lá Ai Vem cá seu Megalodon Eu sou o filhotinho Vai subir mais rápido Ai vai Grude nele Isso Nossa Nós dois Formamos um casal Perfeito Conseguimos acabar Com aquele Megalodon Cara Vamos lá A minha meta É virar um Megalodon Alpha Assim como meu Opa Nossa Cuidado Largue ela Largue ela Largue ela seu Megalodon Largue Largue minha parceira Ai 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 Não 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 se preocupe parceira Eu vou lhe proteger de tudo De todos Não vou deixar que nenhum Megalodon Faça mal a você Só não vou lhe dar esperança De De encontrar seus pais Vou fazer de tudo Tomara que a gente encontre Mas Eu não tenho tanta certeza Porque seu serano está muito perigoso Eu estou com muito medo Assim que estivermos adulto Nós podemos ter filhotinhos Isso mesmo Olha tem outro Megalodon aqui Vamos acabar com ele Vamos limpar esse oceano De Megalodons malignos Eles estão acabando Com todas as famílias Que tem por aqui Ai Nossa Isso Boa Conseguimos Venha Vamos lá Olha parceira Vamos passar a noite Aqui mais Na Na beirada Do mar Da praia Não é melhor a gente ficar No oceano profundo agora não Vamos passar a noite aqui E assim que amanhecer A gente retorna Ok Então famílias Vocês querem saber O que vai acontecer Com os dois bebezinhos Megalodon Sim sim Vou deixar a meta aí De 700 likes Para a continuação Ok Então já se inscreva no canal Ative o sininho Falou Até as próximas Mas chegando ao final De um dos vídeos Especiais Que vai estar saindo Durante esse mês De novembro E o mês De dezembro Até o dia 31 Vocês terão que mandar Esses vídeos Para a maior quantidade De pessoas Se vocês querem Que essas séries Voltem para o canal Do Rodrigo No ano de 2024 Toda Regravada E toda Com mais novos episódios E coisas Que vocês não viram Durante essa série E vocês querem Muito que essas séries Voltam Vai depender Só de vocês Então é isso Valeu Falou E não esquece De mandar essa série Para os seus amigos Tchau